Olá aqui é o Everson tudo bem Olha só pessoal hoje eu vou ensinar para você cebola confitada na airfryer é isso mesmo E olha só você sabe o que é confitar um alimento bom gente você pode confitar tanto alimentos como vegetais ou carnes vermelhas por exemplo tá O importante é que essa técnica ela realça muito 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 sabor do alimento e você precisa emergir esse alimento tá um em uma gordura animal Que pode você pode usar presente de outra receita ou gordura vegetal com azeite tá importante que ele seja feita com questão de forma bem lenta tá bom E essa receita é muito simples muito fácil de fazer eu tenho certeza que você vai gostar muito dela antes de ir para o passo a passo Clica aqui embaixo se inscreve no canal compartilhe esse vídeo aí com todo mundo vamos para a receita Olha para fazer essa receitinha vou precisar de duas cebolas tá você bolas aqui são médias tá se a escola for muito muito grande pode usar só uma vamos cortar as pontas aqui descascar uma uma Tá bom pessoal tem duas cebolas descascadas aqui agora vou cortar aqui na metade Porque ela vai ficar bem mais bonita em pétalas né a gente fizer o confitado tá agora vou pegar aqui uma travessinha É verdade isso daqui é uma forminha de teflon específico da airfryer tá mas se você não tiver pode utilizar qualquer forma de alumínio vidro temperado cerâmica tá não tem problema vamos acomodar assim as metades Para baixo e uma pra cima Tudo para baixo tá conforme eu mostrei aqui para vocês tudo para baixo aqui é opcional tá eu vou utilizar manjericão desidratado Eu vou utilizar o desidratado mas você pode utilizar o alecrim fresco manjericão fresco também eu vou utilizar o desidratado que eu tenho aqui em casa E agora vamos dar aquele banho de azeite tá aqui tem que ser generoso a gente tem que cobrir todas as cebolas a gente tem que deixar em imersão tá Olha só cobrir bem as cebolas tá agora vou pegar aqui uma folha de papel alumínio Cobrir lembrando que a parte brilhosa sempre para baixo tá Colocar a cebola de papel alumínio vai ser importante aqui para a gente não queimar a cebola tá como ela é muito sensível pode ser que ela fique preta e aí para não criar muito vapor dentro eu vou furar aqui com garfo para que esse vapor saia durante a cocção tá está pronto agora vamos levar na nossa airfryer Bom vamos para aquecer a nossa airfryer a 160 graus por 3 minutos Airfryer pré aquecida agora com muito cuidado vamos colocar aqui a nossa forma E agora aqui é muito fácil gente manter a temperatura 160 graus e vamos colocar 30 minutos E vamos colocar 30 minutos e não precisa mexer tá só deixar ali bem quietinho Olha ficou prontinho tirar com cuidado Só quero mostrar pra vocês ó só pra cá Cuidado que sai muito vapor Olha só o azeite tá borbulhando tá que eu vou recomendar aqui para vocês vocês deem uma mexidinha ó Aqui ó assim com um garfo só para separar as pétalas tá que vai ficar mais bonito e depois Olha só que lindo gente olha só que linda que ficou nossa cebola confitada né Vamos esperar esperar um pouquinho para a gente também poder mostrar para mim te mostrar a textura e guardar também na geladeira Um potinho Hermes fica maravilhoso quanto mais tempo você deixa mais gostoso fica olha pessoal quero mostrar aqui para vocês a textura Vamos ver como fica essa cebola fica muito macia tá ela fica meio al dente tá que é o jeito que eu gosto de fazer aí você pode servir com carnes vermelhas com frango tá você pode colocar numa salada de César de maionese cortar picadinho tá então gente tá muito muito bom e aí que eu indico para você para conservar ainda mais essa cebola confite vou pegar aqui um potinho sabe Ó então potinho aqui isso pode reutilizar na sua casa naquele potinho de azeitona né pode palmito eu vou colocar aqui dentro desse potinho E aí eu completo com azeite tá pronto aqui o nosso confite de cebola gente olha que lindo e aí você pode deixar aqui na geladeira mais ou menos olha até uns 10 dias eu acho difícil ficar 10 dias viu E aí você vai querer comer muito rápido é muito gostoso quanto mais você deixa na geladeira mais gostoso ele fica vai pegando bastante o sabor né do azeite tá vamos provar essa delícia Bom pessoal vocês viram que é muito fácil de fazer esse passo a passo né Bora provar agora essa cebolinha confitada ó Gente a textura fica ótima ao dente se você não gosta do legume ao dente foi mais tempo tá chamar isso também né pra mais uns 5 10 minutos a mais Se você gostou do vídeo de hoje clica aqui embaixo compartilhe esse vídeo com todo mundo com a família e com os amigos e com você meu Você vai até a próxima tchau tchau